Nessa cidade todo mundo é gostoso Homem, menino, menina, mulher Toda essa gente irradia a mágica Presente na água doce, presente na água salgada E toda a cidade brilha Presente na água doce, presente na água salgada E toda a cidade brilha Seja tenente ou filho de pescador O importante desembargador Se representia tudo uma coisa só A moça que mora na água Não tem distinção de cor E toda a cidade é doxo A moça que mora na água Não tem distinção de cor E toda a cidade é doxo É doxo É doxo É doxo É doxo Eu vou navegar Eu vou navegar Nas ondas do mar Eu vou navegar Eu vou navegar nas ondas do mar eu vou navegar. Eu vou navegar, eu vou navegar nas ondas do mar Eu vou navegar, eu vou navegar Eu vou navegar nas ondas do mar Eu vou navegar É doce, é doce É doce, é doce Nessa cidade do outro mundo é doce Homem, 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 gente, da mulher Toda essa gente irá te amar, te amar Presente na rada doce Presente na maçocada E toda cidade brilha Presente na rada doce Presente na maçocada E toda cidade brilha Presente na rada doce 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 Eu vou navegar Eu vou navegar É o roxo 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 É o roxo